A Ethereum já possui uma cadeia de prova de participação, na qual você pode travar esses Ethers, quantos Ethers você quiser. Essa cadeia, hoje ela é conhecida como Beacon Chain, e ela foi lançada em dezembro de 2020. Ela ainda é executada em paralelo à blockchain original, a blockchain principal, como se fosse uma blockchain teste. Mas ela tem sido muito bem sucedida desde o seu lançamento, é por isso que as atualizações estão avançando com uma certa rapidez.